Aqui é o pessoal, é o Installer Blocks e não vem esse vídeo, estamos aqui no Clique Simulator Acabou de sair um novo update em 27 aqui com a nova ilha, mano, tá bacana isso aqui, ó New Pirate Island e também saiu aquilo, né, aquela divulgação dos pets de Rank, tá vendo aqui, ó Mais dois novos Crafts, mais Rebit de pets, tem aquele pet de Rebit E também saiu nove pets, um segredo e dois animais divinos E também saiu um animal exclusivo no shopping, que é animais de Robux E mano, vamos ver como é que vai ser esse novo update Lembrando, se você não é um mega inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder no vídeo postado Deixa muito like, que o seu like é muito importante para os próximos vídeos E mano, tá rolando sorteio nesse vídeo, então deixa o seu nick e o seu comentário aí com a hashtag Starler Blocks, 60 mil inscritos e não se esqueça de deixar aquele likezão que motiva a gente, beleza? Então vamos aqui, vamos primeiramente, vamos fazer o teleporte aqui para o último mundo Que é o mundo do oceano, aqui, beleza? Chegou aqui A gente vai fazer o que? Vamos comprar o último portal aqui que saiu agora, moleque! Vamos ver como é que... Oxi! Que é esse aqui do lado do cara aqui, mano? Que estranho! Ó, o portal custa 125 CVX, mano Ó, vamos ver, vou fazer só um repetimento para você ver se dá para fazer Ó, CVX, mano Já era, vamos comprar aqui rapidão Compramos, vamos que vamos Ó, já dá para recolher aqui uma recompensazinha Opa, mano! Ó, esse mundo aqui, deixa eu ver, eu tinha chutado lá no último vídeo que eu falei que seria Ah, vai ser pirata, eu tinha chutado, era navio Era navio, deixa eu ver, quebrada, alguma coisa desse tipo Mas saiu a ilha dos piratas Então vamos comprar aqui os Petcrafts Primeiramente a gente sempre vê qual é o Petcraft aqui, ó Dá para comprar dois, boa! Vamos aqui dar uma olhada Vamos ver Será que dá para equipar ele aqui? Eu acho que ele aparece por aqui, pertinho, hein, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó Vai sobrar um Pet desse aqui Eu estou meio que sem espaço, né, mano? Ele é mais de OSP, tenho certeza Tenho certeza que ele vai ser mais... Aqui, ó, aquele aqui, ó Pirate, está vendo? Pirate Shrek Só precisa de um Aí aqui, galera, a gente ativa para mostrar para vocês Vamos ver aqui Ô, louco! Que Pet bonitinho, mano! Que da hora! Que bacana, velho! Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa... Não, não tem nada farmando aqui É, aqui também são os novos Pets Então vamos coletar, né, galera? A gente já coletou isso aqui, ó Tem um novo Pet de Robux Não vai dar para me pegar o novo Pet de Robux aqui Porque eu estou sem Mas, mano, está muito da hora Vamos coletar aqui, ó Já vamos ver como é que vai ser Sem enrolação, galera Já vamos deixar coletando Ô, estalei, por que você não pega um luck, mano? Mano, eu vou ver se dá para me comprar um luckzinho aqui Deixa eu ver se pegar esse aqui seria muito bom Mas como não dá Eu vou comprar aqui de impulso, tá? Vamos comprar esse aqui de impulso de 20 minutos Só para dar uma sorte aí Para ver se aumenta a nossa sorte logo de cara aqui Se já aumentar aqui, já vai ser legal, né, mano? Eu espero que dê para dar uma aumentadazinha aqui, ó 15 minutinhos, quer dizer Ativamos Aqui eu vou equipar os Pets para farmar, claro E aqui, mano, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar coletando, tá? Opa! Pirata... Mano, que da hora, velho! Que bacana, galera! Olha isso! Olha esses Pets, mano! Os mundos são muito bons! E nesse novo update Vocês viram que tem aquele Pets de ranking, né? Até o dia 15 de julho agora desse mês Vai estar rolando aí esse top global, mano Se você estiver entre os 25 ali Você tem chance de pegar um dos Pets mais raros que tem no jogo Que nesses aqui que eu estou aqui Vocês sabem disso Isso é muito caro, mano A maioria desses aí custa mais de 1 milhão de tokens Que é quase 1 milhão de Robux Se você fosse comprar com Robux Óbvio que seria... Não é Mas vale muito, mano É muito caro Pronto, esse aqui que eu estou aqui, ó Ele é um preço absurdo, mano Esses Pets que eu estou aqui É um dos preços mais absurdos aqui do jogo Muito caro E poucas pessoas têm, mano Porque é muito caro E as pessoas compram com dinheiro real, mano Não o dinheiro do jogo assim em si Mas compra com dinheiro real mesmo Entendeu? Como a gente é do Brasil A gente compra em real, obviamente A gente pegou isso aqui Vou deixar... Ó, já pegou um divino logo de cara Que beleza Opa, mano! Já pegou todos os divinos Eu estou com sorte, hein? Mano, calma aí Ou não, falta só um divino ali E falta... Mano, se eu pegasse o secreto logo de cara Não seria muito ruim, não, mano Acho que seria da hora até Acho que ajudaria a gente, né? Que tal um secreto chegar aqui logo? Seria muito bom, mano E eu tenho que zaziar minha mochila, velho Tenho que zaziar minha mochila Senão lascou Tenho que zaziar muito a minha mochila Senão vou ficar muito sem espaço E eu preciso de espaço aqui Para poder farmar os pets E fazer aquele mega sorteio para vocês Sempre que você é uma área nova A gente está trazendo aí Então fica ligado, mano Vamos ver se a gente coleta alguma coisa aqui Eu espero que a gente consiga coletar Mas está um pouco difícil Ah, Stary Saiu código novo, mano Sobre código é sempre quando sai o quê? Quando sai meta de likes, galera E o último código mais recente Foi o código 500k luck Ele vai te dar aí duas horas de luck E o próximo código vai ser com 525 mil likes E já está 510 mil Então está perto, mano Falta só um tempinho aí Manda salve, Stary Salve pro... Salve... Salve, bacon Tamo junto Salve, baconzinho É nóis, mano Tamo junto Muito obrigado por ser meu inscrito Fico feliz Tamo junto É nóis Salve aí pro hipcria também Vamos que vamos Salve geral É nóis Vamos que vamos, mano É nóis Ó Basicamente aqui também está aqui, galera Do meu lado aqui está o Google Play Está a galerazinha aqui tudo do lado Eu vou mudar uns pets ali pro bacon já daqui a pouco Que foi ele que ganhou o sorteio, mano Eu esqueci Demorei pra mudar esse pet Mas aqui eu vou mudar pra ele Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aqui Pegamos o Divinos Mas eu preciso do outro ali, mano Já dá uma modificadazinha ali Já preciso do outro Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, galera Porque assim, mano Esses pets são muito bons, velho Ó lá Já pegou mais um ali, mano Agora o últimozão Tá difícil E parece que tem o evento de luck, né Eu não sei, né, mano Manda salve, está Já mandei salve, bacon Tamo junto Está ali me dá pet Divine Não tem como mandar pet agora, galera Tamo farmando aqui freneticamente Vamos ver, vamos ver Boa, garoto Calma aí Que eu quero tirar uma print desses Iegs sendo coletados aqui, mano Vai ser muito da hora É um update muito bacana Muito raro mesmo Você está doido Oxe, esse pet aí, mano É meu esse pet aqui? Caralho Gigantesco, mano Acho que é do evento de clicker, né De visita Do 4 de julho Que está rolando ali, ó Vai acabar agora a quarta-feira, galera Então vamos ver como é que vai acontecer isso aqui Basicamente, mano Opa Peguei o último divino Será? Eu acho que eu peguei o último divino, hein Pegamos o último divino Só está faltando agora o secreto, moleque Só está faltando... Mano do céu Seria muito bom se eu conseguisse pegar esse pet secreto logo hoje Logo nesse vídeo Já saíram vários vídeos E seria muito louco Seria muito da hora E eu ia gostar demais, mano Mas vai ser um pouco difícil Como vocês podem ver Não é tão fácil pegar assim, mano Até esses divinos assim são meio difíceis Mas aqui está rolando evento de luck Eu comprei luck E eu tenho todos os MPs Isso me ajuda demais, mano Isso me ajuda muito Me deixa muito forte Então vamos dar continuidade Vamos ver qual que a gente vai pegar aqui, galera Olha lá Estamos pegando aqui Peguei todos os divinos, mano Você está louco Você é doido Normais, né Eu preciso só dele Eu preciso de um divino aí O Rainbow, né Seria muito bom E também seria muito apelativo, né, galera Peguei logo um divino Logo de cá Opa, peguei mais um Peguei dois Você está maluco Peguei logo dois de cara aqui, mano Você está louco Isso é muito bom Muito bom Eu vou ter que usar muito a minha mochila Para poder estar farmando aqui E pegando os novos pets E eu vou ver aqui, galera Se alguém já pegou esse novo pet secreto, tá Eu vou Enquanto a gente coleta aqui Eu vou ver se alguém já pegou aqui Vamos ver Duas horas Uma hora da tarde Ó Uma pessoa já pegou, mano Somente uma E ele pegou Um às seis, mano Tem mais ou menos aí Dois minutos Que ele pegou esse pet E eu queria ser o próximo, mano Só uma pessoa pegou esse pet Eu acho que foi normal, mano E ele, né Eu acho que pela cara do perfil Não é iniciante, não Tá, mas Tudo bem É muito Mano, é bem relativo, cara Se for para você pegar Outra pessoa acabou de pegar agora, mano Pegou aqui Normal também, tá Acabou de pegar agora Um em nove Eu queria ser o próximo, mano Seria muito bom, velho Seria muito bom Se eu conseguir ser o próximo, mano Você está doido Pet secreto Está difícil, galera Quem pegar os pet secretos de novo aí Mano, segura Que está difícil Falar sério Está muito difícil Eu estou no último mundo Eu estou no último mundo Mas não no último mundo Do último mundo Ah, mano Eu estou tentando entender Espera aí Eu estou no último mundo Mas não no último mundo Do último mundo Calma aí Calma aí Vamos, vamos Mano Alguém decifra isso aqui Eu acho que ele tentou dizer assim Eu estou no último mundo Mas não na última área Do último mundo Porque ele está falando aqui Eu estou no último mundo Mas não no último mundo Do último mundo Isso é meio confuso assim Mas é simples de entender Opa, peguei outro Boa Mano, isso me deixa muito feliz E vamos que vamos, galera Já deixa muito like Metralhe de like Participou do sorteio Peguei mais um Está muito rápido Que isso Que maravilha Você está maluco Que maravilha, mano Gostei, gostei, galera Gostei disso, hein Muito bom Maravilha Embora não pegou um secreto ainda Se fosse um secreto Seria muito melhor Muito melhor Estarinho, mano Você é doido Seria muito da hora Só que o secreto É muito difícil E, mano E cada vez que passa o tempo Parece que fica mais difícil ainda Ah, Estarinho Como você é youtuber É porque você não tem mais privilégio Mano, não tenho nada Não ganho nada do jogo Só tenho a tag de youtuber aqui E só É basicamente isso O resto eu sou que nem vocês Mano Rala duro Para conseguir pegar alguma coisa Muito da hora Para trazer para os vídeos Então vamos dar continuidade De nova área Descoberta aqui Galera Como eu não consegui apenas O secreto É um petzinho mais difícil de pegar Vocês sabem disso Muito raro Quando eu conseguir ele Se eu conseguir hoje Eu já trago logo um vídeo Com esse novo pet, tá E esse divino aqui Eu vou deixar coletando Para fazer craft Para poder fazer surteio Para vocês E, mano, lembrando Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ative o sininho Para não perder no vídeo postado Deixa muito like Deixa muito comentário Que isso me deixa muito feliz É um vídeo rápido Dez minutinhos aqui de vídeo Muito rápido mesmo Só para mostrar para vocês O novo incrível Síssimo update Esse novo update Nova ilha dos piratas Está muito incrível Novo egg Novos pets Muito raros Só que antes de eu ir Eu não sou noob, tá? Calma aí, galera Eu vou mostrar, obviamente Aqui os novos pets Para vocês, mano Eu não sairia sem mostrar Esses pets para vocês, galera A gente farmou aqui Pegou alguns divinos E ele Vamos ver aqui, ó Basicamente Opa! Olha isso, galera Olha esses pets Mano Você está doido? Cadê o outro aqui, mano? Deve ter outro aqui embaixo Ele vai estar por aqui, galera Cadê? Porque como ele não é o Rainbow Ele vai estar por aqui, ó Esse aqui, galera, ó Vamos aqui para esses dois Boa! Olha isso aí, mano Que maravilha! Que pet bonito Que pet legal, velho Gostei demais, galera Sério Está muito da hora, velho Eu vou aqui cancelar aqui Vou fazer um brilhante Boa! Olha o brilhantezinho aqui, ó 10 SP de cliques Muito bom, galerinha Você está doido? Olha isso, mano Esses novos pets São muito legais, galera Você está maluco? Olha isso aqui O petzão aqui, ó Farmando aqui horrores Farmando aqui horrores Isso aqui está amarelão aqui, ó Está amarelão Eu queria ir para uma área mais escura Mas não tem jeito Tem que tirar a print aqui, ó Vamos ver Boa! Vai ter que ser aqui, mano E aí eu vou deixar coletando Então isso aqui foi os pets Quando eu pegar muito mais aqui Eu vou trazer para vocês Ainda no QPD1 Tem que ser acima de ser SP Para eu poder equipar Deixa eu mandar o trade aqui Para o maninho aqui, ó Baconzinho Aceita aí, bacon Aceita aí, bacon Bacon, aceita, mano Aceita, eu vou mandar duas Aê, boa garotinho Boa! Já vou mudar para ele aqui, ó Dois pets Crafts de 32 SP Já para dar aquela fortalecida Parabéns aí Você que foi um dos ganhadores Meu mano Baconzinho E aí eu vou ter que excluir aqui, galera Porque vocês sabem, né Os próximos ganhadores Eu vou ter que adicionar também Mas parabéns aí, mano Por ter ganhado E eu fico muito feliz, mano Até o próximo vídeo, tá, galera? E, mano Fica ligado no canal Que vai ter novidade Pegamos todos os pets aqui E foi muito legal, mano Essa vez eu gostei De fazer esse craft, viu, galera? Foi muito da hora E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho É nóis Valeu Fui Uhul